Prudente e outros 12 municípios do Oeste Paulista buscam destinação dos resíduos sólidos de forma eficiente com soluções coletivas para reduzir os impactos ambientais e também evitar danos ou risco à saúde pública. O tema inclusive foi discutido hoje em mais uma etapa do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos. Em busca de soluções coletivas, este foi o objetivo da reunião do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista, que tem 13 municípios integrantes. Gestores públicos, empresas e representantes de classe discutiram a implementação de medidas para centralizar a destinação do lixo, que hoje é feito de forma independente por cada cidade. Os desafios vão além do lixo comum. Hoje nós temos alguns pontos da Green Electron, tanto pontos eletroeletrônicos quanto pontos de pilhas, em algumas cidades. Mas quando você consegue uma parceria dessa com um consórcio, em que eles têm uma capilaridade bastante grande, já é de conhecimento da população, então facilita a captação desse material. E aí você vai em cima de uma quantidade muito maior, que é consolidada num local só. Na ocasião, também participaram cooperativas de reciclagem, Caixa Econômica Federal e foi firmada parceria com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado. A gente tem que pensar não só na destinação, mas também na logística reversa, na educação ambiental. Hoje nós temos aqui a Arcesp, Fiesp, Ciesp, temos a Green, que também é uma empresa que trabalha com logística reversa. Então, assim, a gente está de fato atraindo a atenção de todo mundo que tem a preocupação em comum, para que a gente construa algo consistente e juntos. A destinação do lixo é um grande desafio para os municípios, principalmente com o novo marco regulatório. Em Prudente, o Executivo tenta driblar as dificuldades e o último ato foi a contratação emergencial de uma empresa que faz o transbordo e o transporte dos resíduos. O acordo, com duração de seis meses, tem valor de R$ 7.650.000. Nesse meio tempo, a Secretaria de Meio Ambiente travou uma batalha para destravar o processo de licitação, suspenso por duas vezes pelo Tribunal de Contas do Estado, com base em contestação de empresas participantes. Agora, no mês de março, inclusive, nós tivemos uma reunião lá no Tribunal, em São Paulo, onde ocorreu esse destravamento. Então, agora o processo é o seguinte, nós vamos fazer algumas correções que o Tribunal de Contas apontou, para que a gente possa lançar essa licitação. A previsão é que ela seja publicada até o final desse mês, porque a partir do dia 1º de abril, muda a lei de licitação. Então, para que não tenha mais um outro processo, que aí o processo de licitação é um pouco diferente do atual, então a gente está correndo contra o tempo para conseguir lançar esse edital, para que a gente possa resolver esse problema. Os novos moldes para atender toda a cadeia do lixo vai obrigar ainda aos municípios a especificação de taxas para coleta, valores que serão usados, segundo o consórcio, para custear todo o processo. E para isso, será necessário que cada um elabore decreto com a finalidade de regulamentação das medidas a serem adotadas e da cobrança. O resíduo é um problema regional, um problema não regional, a nível nacional. Todos os municípios têm essa dificuldade. E o novo marco regulatório, ele impossibilita que municípios pequenos coloquem em execução. Então, o consórcio vem fazer essa composição, essa união de forças, para que juntos a gente construa essa destinação final.